Fé em Ação. Como liberar o poder sobrenatural de Deus em sua vida através da sua confissão. Meu irmão ou irmã em Cristo, eu quero compartilhar com você uma mensagem muito importante sobre como liberar o poder sobrenatural de Deus em sua vida através da sua confissão. A confissão é uma das chaves para a vitória na vida cristã, pois ela determina o que você recebe de Deus. A confissão é o que você diz com a sua boca sobre o que você crê no seu coração. A confissão é o que você declara diante de Deus, dos homens e dos demônios, sobre quem você é em Cristo, o que você tem em Cristo e o que você pode fazer em Cristo. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10 Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Esses versículos nos mostram que a confissão é essencial para a salvação. Você não pode ser salvo apenas crendo em Jesus no seu coração, mas você precisa confessá-lo com a sua boca como o seu Senhor e Salvador. A confissão é o que ativa a sua fé e faz com que a graça de Deus seja manifesta na sua vida. Mas a confissão não se limita apenas à salvação. A confissão também é necessária para receber todas as bênçãos que Deus tem para nós. A Bíblia diz em Marcos capítulo 11, versículo 23 Em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Esse versículo é o que nos mostra que a confissão é o que move as montanhas na nossa vida. As montanhas podem ser os problemas, as dificuldades, as enfermidades, as dívidas, os medos, ou qualquer outra coisa que nos impeça de viver a plenitude do plano de Deus para nós. A confissão é o que libera o poder sobrenatural de Deus para remover essas montanhas do nosso caminho. Mas como podemos confessar? Devemos confessar de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade absoluta e irrefutável. A palavra de Deus é a vontade revelada de Deus para nós. A palavra de Deus é o espelho que nos mostra quem somos em Cristo. A palavra de Deus é a semente incorruptível que produz frutos na nossa vida. A palavra de Deus é a espada do Espírito que corta toda mentira do inimigo. A palavra de Deus é o escudo da fé que apaga todos os dardos inflamados do maligno. Portanto, devemos confessar somente o que a palavra de Deus diz sobre nós, sobre as nossas circunstâncias e sobre as nossas promessas. Devemos confessar somente o positivo e nunca o negativo. Devemos confessar somente a vitória e nunca a derrota. Devemos confessar somente a saúde e nunca a doença. Devemos confessar somente a prosperidade e nunca a pobreza. Devemos confessar somente a paz e nunca a guerra. Quando confessamos dessa forma, estamos alinhando as nossas palavras com as palavras de Deus. Estamos concordando com Deus e não com o diabo. Estamos chamando à existência as coisas que não são como se já fossem. Estamos liberando a fé que move montanhas. Estamos liberando o poder sobrenatural de Deus que opera em nós. Mas, para que a nossa confissão seja eficaz, ela precisa ser constante e consistente. Não basta confessar uma vez e depois esquecer. Não basta confessar quando as coisas estão bem e depois duvidar quando as coisas estão mal. Não basta confessar na igreja e depois negar em casa. Não basta confessar com a boca e depois contradizer com as atitudes. A nossa confissão precisa ser um estilo de vida, um hábito, uma disciplina, uma obediência. A Bíblia diz, em Hebreus capítulo 3, versículo 1, Portanto, santos irmãos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Esse versículo nos mostra que Jesus é o autor e o consumador da nossa confissão. Ele é o modelo, o exemplo, o padrão da nossa confissão. Ele é o que iniciou e o que completará a nossa confissão. Ele, Jesus, é o que garante e o que respalda a nossa confissão. Jesus é o maior exemplo para nós. Ele sempre confessou a palavra de Deus em todas as situações. Ele sempre confessou a sua identidade como filho de Deus. Ele sempre confessou a sua autoridade sobre toda a criação. Ele sempre confessou a sua missão de salvar a humanidade. Ele sempre confessou a sua vitória sobre o pecado, a morte e o inferno. Jesus também é o nosso intercessor diante de Deus. Ele está à direita do Pai, fazendo sempre intercessão por nós. Ele está apresentando ao Pai a nossa confissão. Ele está reivindicando ao Pai as nossas bênçãos. Ele está defendendo ao Pai os nossos direitos. Ele está garantindo ao Pai os nossos resultados. Portanto, meu irmão ou irmã em Cristo, eu quero encorajar você a fazer da confissão uma prática diária na sua vida cristã. confesse sempre a palavra de Deus sobre todas as áreas da sua vida. Confesse sempre com fé, com ousadia, com autoridade e com expectativa. Confesse sempre em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo e para a glória de Deus Pai. Talvez você esteja se perguntando o que é que eu posso falar na minha confissão. Você pode dizer Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou uma nova criatura. Eu sou feitura de Deus, criado em Cristo, em verdadeira santidade e justiça. Eu sou filho de Deus, sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Eu sou propriedade exclusiva de Deus, geração eleita. Eu sou justiça de Deus em Cristo. Eu sou cabeça e não cauda. Eu estou sempre por cima e nunca por baixo. Eu sou abençoado com toda sorte de bênçãos. Eu sou santificado em Cristo. Eu sou luz do mundo e sal da terra. Eu sou um adorador. Eu sou um semeador. Eu sou mais que vencedor. Eu sou morada de Deus no Espírito. Eu sou o templo e morada do Espírito Santo. Eu sou livre da doença, da miséria e de toda maldição. Eu sou livre da condenação do pecado. Eu sou livre do domínio das trevas. Fui transportado para o reino da luz. Eu sou curado pelas pisadoras de Jesus. Eu sou guardado pelos anjos do Senhor. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu tenho perdão dos pecados e redenção. Eu tenho saúde em Cristo. E praga nenhuma chegará à minha tenda. Eu tenho minhas necessidades supridas segundo a sua riqueza em glória. Eu tenho a proteção dos anjos. E nenhum mal me sucederá. Eu tenho a alegria do Senhor, que é a minha força. Eu tenho a paz do Senhor, que excede todo o entendimento. Eu posso adorar a Deus com a inspiração do Espírito Santo. Eu posso viver dias felizes. Eu posso cantar, louvar e adorar a Deus, porque agora sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu creio que se vocês fizerem isso, vocês verão o poder sobrenatural de Deus se manifestar na sua vida de forma extraordinária. Você verá as montanhas se moverem, os milagres acontecerem, as promessas se cumprirem e os sonhos se realizarem. Vocês verão a sua vida ser transformada pela fé em ação, através da sua confissão. Ajude alguém com esta mensagem. Compartilhe este vídeo com o maior número de pessoas que você puder. E que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. E que Deus te abençoe poderosamente,